Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou estar trazendo um resumo de tática personalizada para vocês. Um vídeo bem rápido, só para quem está iniciando o FIFA aí, saber o que é a tática personalizada. Então eu vou entrar aqui na minha tática. Deixa eu entrar aqui. Tática personalizada. A tática personalizada é dividida em três partes. Chegada, criação de oportunidades e defesa. O que é a chegada? Chegada é a parte final, a parte de ataque do seu time. Velocidade é a movimentação do seu time no ataque. E passes é a quantidade de passes e a distância dos passes que vão ser feitos no seu ataque. É muito bacana. E o posicionamento é se é organizado ou forma livre. Ou quer dizer, se é organizado, seria como se fosse o Barcelona, sabe? Quando o Niesta pega a bola e sempre toca para o Messi, que ele vai saber que o Messi está lá na esquerda. É na esquerda? É na esquerda. E aí ele vai estar lá. Agora forma livre, não. Os jogadores vão ter seu próprio posicionamento e eles vão poder estar em várias partes do ataque. Criação de oportunidades é o seu meio campo. O estilo dos passes é quase a mesma coisa que o passes aqui na chegada. Só que o que acontece? O estilo dos passes aqui vai ser se é um passe mais ofensivo ou um passe mais passivo. O que seria? Seria um passe que o cara vai ter mais segurança, que não vai perder a bola. E se você aumentar, vai ser um passe mais com risco, para ter uma mais chegada, tá? Cruzamento já automaticamente explica que é o mais cruzamento do seu time. Só que, para mim, não faz diferença. Eu já usei com 100, já usei com 0 e não mudou nada. Às vezes, com 0, eu fiz mais gol cruzando do que com 100. Então, eu recomendo sempre deixar no 34 o cruzamento, porque ele é como se estivesse abaixo, só que ele continua cruzando. Ele está abaixo da média, só que funciona normalmente os cruzamentos. E aí, eu posso evitar de cansar o seu meio campo, essas coisas. O seu meio campo não fica correndo para cruzar. Em finalizações, eu recomendo sempre deixar 50, porque o que acontece? Se você usar 100, todos os jogadores vão aparecer para finalizar. E isso não é recomendado. Em defesa, a gente tem a pressão. Que a pressão é nada mais, nada menos do que onde o seu time vai estar marcando. Quanto maior a pressão, mais na frente ele vai marcar. Então, se você colocar o 80 de pressão, ele vai estar marcando na saída de bola do seu adversário. Então, vai cansar mais os seus jogadores. Então, a gente recomenda sempre deixar uns 40 para quem está começando, porque os seus jogadores não vão ter... Você não vai ter a cartinha para comprar cura para os seus jogadores. Então, é mais gasto para você. Então, reduz a pressão, deixa a agressividade maior. Porque agressividade o que é? A agressividade é quando o cara está de frente para a bola com o seu adversário, ele vai para cima bem agressivo. Gasta um pouco de estamina também, mas não tanto quanto pressão. E a amplitude do time é quando você deixa o time 34, por exemplo, é o time fechadinho. Bem fechado, que as laterais também chegam para cobrir. E o time com amplitude maior seria o que os laterais já ficam mais soltos. Então, é recomendado que use também no começo 34, que aí o time fica bem fechadinho e não passa nada. E linha defensiva tem a opção de cobertura e linha de impedimento, que já é bem claro aí. Cobertura é só para os caras ficarem cobrindo o adversário e seguindo a linha sem fazer impedimento. Assim, dando posição para o seu adversário. E linha de impedimento é uma linha reta para tentar fazer a marcação assim e tentar um impedimento para o seu adversário, que não é muito recomendado no começo. É melhor cobertura. Bom pessoal, foi uma dica bem rápida, só para mostrar o que é a tática personalizada. Para quem está começando, é um pouquinho difícil de entender, então eu espero ter ajudado. Eu vou começar a soltar mais alguns vídeos de dica de FIFA. Se vocês quiserem mais vídeos, é só deixar nos comentários e deixar aquele like. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Até a próxima dica. Valeu! Tchau! Tchau!